Olá, contando com a companhia de vocês, a senhora e o senhor já sabem que esse é o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública que vai ao ar diariamente aqui na TVE. De segunda a sexta-feira a gente está aqui às seis horas da tarde tratando de todos os assuntos que vocês queiram saber e queiram se proteger. Nós estamos aqui para defender os direitos de todos nós. Então segunda-feira é direito do consumidor, terça-feira é direito do trabalho, quarta-feira é direito comercial ou direito imobiliário, na quinta-feira é direito de família e sucessões e na sexta-feira é direito previdenciário. São todos esses assuntos que nós tratamos aqui no programa. E vocês é que fazem esse programa, as perguntas de vocês é que acabam refletindo em todos esses assuntos aí que nós apresentamos aqui no programa. Hoje nós vamos tratar de direito comercial. Eu já já vou dizer para vocês quem é que está lá do outro lado, nós estamos longe. Eu estou aqui na zona sul de Porto Alegre e ele está quase lá na zona norte, cheio por lá, mas a gente está levando o programa para vocês, tá bem? Então eu vou dizer para vocês primeiro os endereços que vocês devem usar para fazer as perguntas. Podem usar o nosso WhatsApp que é prefixo 51, o telefone é 985-946-773. Podem usar também o nosso e-mail consumidorempauta.com.br. Ou então, se você estiver no Facebook, clica ali, escreve ali, facebook.com.br. Como é que eu vou dizer? Agora me faltou, mas é facebook.com.br. www.tvepublic.br.com.br. E você já vai assistir o nosso programa ao vivo. Esteja onde você estiver, você no telefone, qualquer coisa que você queira, vai atender, vai poder assistir o programa ao vivo. Peço desculpa a vocês porque hoje eu fiquei meio atrapalhado aqui na hora de dar os endereços, mas daí tudo certinho, não tem? Eu acho que vocês gostariam de entender. Se você perdeu alguma coisa desse programa, pode assisti-lo novamente amanhã, 7 horas da manhã, porque nós reprisamos o Consumidor em Pauta às 7 da manhã aqui na TV. Bom, hoje nós vamos tratar de direito comercial. E eu tenho o prazer muito grande de receber o empresário da área de serviços, João Custódio. Boa noite, João. Tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite, telespectadores. Estou muito feliz de estar aqui novamente para estar falando, esclarecendo dúvidas, trazendo informações para as pessoas. O João está de camisa, está de gravata vermelha, como sempre, né? Colorado doente, né? E eu estou aqui de gravata verde, né? Verde de esperança, esperança de que essa pandemia termine logo. Falando em pandemia, João, vocês vão continuar trabalhando pela internet também? Vocês acham que sim, que não? Ou volta tudo ao normal? Ou a partir de agora as coisas serão diferentes? Não, a partir de agora será um pouco diferente, né? Provavelmente teremos alguns dias de home office durante a semana. Talvez algumas pessoas trabalhem no segundo em casa, outras trabalham na sexta em casa. vai haver uma flexibilidade maior do trabalho home office. Então, não vai ser como antes, né? Mas uma parte da equipe vai ficar presencial. A pandemia complicou muito a vida de quem depende exclusivamente do comércio? Vocês, por exemplo, que trabalham muito com essa área. Essa pandemia prejudicou muito o trabalho de vocês ou não? Então, o nosso trabalho em si, como é um trabalho administrativo, em que a gente pode perfeitamente trabalhar remotamente, então não atrapalhou muito, né? Dá um pequeno desconforto no início, né? Mas sim, para alguns clientes que trabalham com comércio, trabalham com atendimento ao público, né? Que não tem como fazer o trabalho remotamente como nós temos, com o trabalho remoto, estão com muitas dificuldades, né? O comércio especial, com essa limitação de funcionamento, está tendo sérias dificuldades. Embora algumas pessoas, muitas pessoas estão, muitas empresas começaram a se lançar no mercado online, no televentas, no e-commerce, né? Tiveram que desenvolver essas áreas no espaço de tempo muito curto, né? Projetos que se levariam, às vezes, um ano, dois anos para serem implementados, foram implementados em dois, três meses, né? Então, esse é o lado bom, se dá para dizer, né? A gente não queria esse lado, mas é um lado bom que todo mundo conseguiu se organizar e muitos projetos foram avançados, mas, de uma maneira geral, sim, alguns segmentos estão muito prejudicados, outros segmentos foram favorecidos, mas, na sua grande maioria, as empresas, o comércio, a indústria, tiveram grandes dificuldades, estão com grandes dificuldades ainda, né? Mas isso vai passar, João. Até que é pouco, nós todos vamos comemorar, festejando o fim dessa pandemia, que já provocou um estrago muito grande na nossa economia e matou, lamentavelmente, milhares de pessoas. Bom, vamos às perguntas. Como? Estaremos ansiosos pela chegada da vacina, né? Que é... Ah, pois é. ...determinar o fim da pandemia. Em seguida, a gente vai ter uma vacina aí, vai terminar isso aí. A primeira pergunta vem da cidade de Novo Hamburgo, João. É a da dona Elis. Em virtude da redução da renda, esse período de pandemia, onde você sugere cortar despesas de casa, TV, cabo, supermercado, internet, gás, energia elétrica, alguma dessas coisas devem ser cortadas, João? Então, boa noite, senhora Elis. Novo Hamburgo, uma cidade também que foi muito atingida, o setor castraldista também foi muito atingido pela pandemia, então, realmente, muitas pessoas perderam seus empregos na região. Mas respondendo a sua pergunta, senhora Elis, como estamos falando de despesas da família, recomendo em um primeiro momento em fazer uma listagem das despesas de casa, entre despesas fixas e variáveis. E depois, chamar a família, explicar o momento momentâneo de dificuldade, e para que juntos tomem as decisões, a família inteira, como para quais produtos que serão trocados, quais serviços serão cancelados, e assim outras despesas, que eventualmente haja necessidade de redução ou eliminação, que se faça junto. Fazendo junto com a família essas decisões, a senhora vai ter o comprometimento de integrantes da família nesse desafio da redução das despesas. Caso a família também tenha algum tipo de financiamento imobiliário, eu sugiro solicitar ao seu banco a postergação do pagamento. Muitos bancos estão dando até cinco meses de postergação do pagamento das parcelas, nesse momento de dificuldades. Lembrando a vocês que o João Custódio, que é empresário da área de serviços, está tratando aqui no programa de planejamento financeiro em momentos de instabilidade, como é o que nós estamos vivendo aqui. A próxima pergunta vem da cidade de Itacoara, e a cidade é a dona... Quem pergunta é a dona Ana Karina. Temos uma pequena empresa, e como muitos pequenos negócios, as receitas caíram 40%. Ela quer saber no que podemos cortar de custos antes de demitir parte da equipe. Bom, boa noite, senhora Ana. Realmente é uma dúvida que muitos empresários estão se fazendo, decisões estão sendo tomadas. Então, nesse primeiro momento, eu recomendaria conversar com o seu contador para verificar quais são os benefícios que o governo está dando para o empresariado. No momento atual, dois benefícios que eu faria, eu faria essa opção, o governo até fez a sua ampliação agora, que é a redução da carga horária dos contratos, em 25%, 50% e 75%, a redução da carga horária, ou a suspensão de algum contrato. No caso de uma suspensão, a pessoa, o empregado, recebe um valor que seria correspondente ao seguro-desemprego, e em relação à redução da carga horária, o empregado receberia essa proporção do desconto, receberia o valor proporcional do seguro-desemprego. Então, seria uma alternativa para manter os trabalhos. O governo acabou de ampliar para 120 dias o prazo máximo, tanto da redução quanto da suspensão do contrato. E, em um segundo momento, eu analisaria a redução de custos, de despesas, de cortes de despesas, daquilo que não impacta e não gera valor para o cliente. Então, analisaria todas as despesas e o que é aquilo que impacta e não impacta na percepção do cliente. E, assim, eu faria essa redução daquilo que o cliente não percebe no primeiro momento, para não impactar também a venda dos outros 60% da empresa. Uma outra sugestão seria a renegociação de contratos fixos. Por exemplo, contratos de aluguel. Então, hoje, nesse período, muitas renegociações de aluguel foram realizadas, e outros contratos fixos. Todo mundo está mais sensível, nesse momento, numa flexibilização para que se mantenha. No caso dos inquilinos, o negócio em operação. Então, são essas as minhas orientações para a senhora Ana de Itacoara. A próxima pergunta vem de Santo Antônio da Patrulha. Olha, Santo Antônio da Patrulha. A gente passava sempre ali e parava para tomar um café com sonhos. Coisa boa de Santo Antônio. E tem cachaça também, né? Cachaça de Santo Antônio da Patrulha é famosa. E rapadura. E rapadura. Rapadura também. Isso é que eu já fui me lembrar logo da cachaça, né? Mas o João lembrou da rapadura, que é muito importante. É verdade. O grande Santo Antônio da Patrulha. A pergunta é a do senhor Fernando. Ele diz o seguinte. Estava com planos de investir em um apartamento maior. Esse é o momento ideal ou devo esperar um pouco mais? Então, boa noite, senhor Fernando. Realmente, nesse período agora da pandemia, né? Temos um cliente do ramo imobiliário, ele comentou isso. Que aumentou a procura por apartamentos, por residências, né? Apartamentos ou casas com cômodo a mais. Como aumentou o aumento do serviço home office? As pessoas estão trabalhando mais em casa e muitas não tinham espaço de trabalho em casa. Então, as pessoas estão trabalhando, às vezes, na sala, no quarto, né? E agora, com o sentido dessa necessidade. Até com uma possível ampliação desse trabalho home office após o fim da pandemia, então, aumentou a procura por residências com cômodo a mais. Então, é bem compreensível essa necessidade do Fernando. O senhor Fernando pode ser também de outras pessoas. As taxas de financiamento caíram, né? O que favorece a decisão em caso de surgir uma grande oportunidade, né? No entanto, caso essa oportunidade não tenha aparecido ainda, sugiro esperar um pouco mais, né? Com a continuidade dos efeitos da crise, nos próximos meses, alguns meses ainda, né? Surgirão boas opções de negócio mais à frente. É. O meu escritório aqui é como se eu tivesse uma peça a menos na minha casa, porque ele está transformado, a TVE veio aqui, transformou isso aqui num mini estúdio de televisão. Então, está tudo jogado nos cantinhos, mas eu estou me virando, tá bem? E está maravilhoso. Tomara que siga assim, não a pandemia, mas tomara que siga essa maravilha que nós estamos vivendo por muito tempo. A dona Débora, ela mora na cidade de Canoas. Aqui em casa, estamos utilizando o cartão de crédito para as compras do dia a dia. Mas, quando do vencimento do boleto, não estamos conseguindo pagar. Ela quer saber, João, o que você nos sugere para superarmos essa dificuldade? Então, boa noite, senhora Débora. Esse momento, essa dificuldade do pagamento do cartão, da fatura do cartão de crédito, realmente, nesse momento em que muitas famílias tiveram a redução de renda, é uma realidade de muitas famílias que estão com dificuldade de pagar as suas contas, né? E, no seu caso específico, a fatura do cartão de crédito. O cartão de crédito, para algumas pessoas, até digo poucas pessoas, é uma forma até de organizar um pouco o pagamento das despesas, de organizar, saber onde está se investindo, onde está indo o dinheiro no dia a dia, né? Mas é muito fácil, o cartão de crédito é muito fácil você perder o controle, né? Então, nesse caso específico, eu sugeriria à senhora Débora a contratar um empréstimo com uma taxa bem menor, porque o juro do rotativo do cartão é muito, muito alto, né? Então, a minha sugestão é que pegue o empréstimo e pague esse cartão na sua íntegra, né? E troque uma dívida de um juro alto para um juro mais baixo, né? Porque o juro do cartão, se não conseguir vencer ele, vira uma bola de neve e se a dívida, às vezes, vai duplicar, triplicar, quadruplicar. Então, é importante ter uma ação rápida em trocar esse tipo de empréstimo, esse tipo de crédito de uma taxa muito alta por um empréstimo de pessoa física, né? Com uma taxa bem menor. A próxima pergunta é do senhor Antônio, ele mora aqui em Porto Alegre. Ele disse que trabalhou por 16 anos como gerente comercial de uma grande indústria. Mas, com a pandemia, fui demitido. Recebi uma razoável indenização. Estou pensando em abrir um negócio. O senhor acha que é o momento certo para investir num novo negócio? Acha ou não? Boa noite, senhor Antônio. Agradeço a pergunta, né? Realmente, muitas pessoas também estão sendo desligadas, também estão recebendo um valor e daqui a pouco uma alternativa é investir. Em momentos de crise, surgem grandes oportunidades também, né? O importante é verificar se esse segmento que o senhor está pensando em empreender, né? É um segmento que está em crescimento, né? Por exemplo, os negócios relacionados à decoração de casa. Até ontem, conversei com um cliente nosso do ramo de floricultura. Aumentou a venda de flores, decorações, quadros, né? Relacionado a supermercado, jogos, logística, mate digital, higiene e limpeza, educação à distância. Enfim, entre outros. Houve segmentos que tiveram crescimento, inclusive nesse momento de crise. O importante, então, é verificar como é que o segmento que você quer investir está se comportando e quais são os diferenciais que o seu Antônio vai colocar no seu negócio. O que ele vai colocar de diferencial para conseguir novos clientes? Então, é verificar se o segmento é um segmento em crescimento e o outro é se os diferenciais que ele está lançando no mercado são realmente diferenciais que serão determinantes para a escolha dos clientes pela sua empresa. Por exemplo, não é nada interessante. Uma pessoa abriu um restaurante, por exemplo, nesse momento. Os restaurantes estão fechados. Então, esse aí não é um bom negócio, né? Mas, talvez, se for um segmento, tem surgido muitas também restaurantes com foco no teleentrega, né? No teleentrega, ah, pois é. Então, talvez tenha surgido também, se for um produto diferenciado, mesmo no momento agora, e focado em teleentrega, pode ser uma alternativa, né? Mas um restaurante normal... Um restaurante normal realmente ficaria difícil. A próxima pergunta, João, vem da cidade de Torres, é a dona Daiane, quem pergunta. Em março, antes da pandemia, vendi um apartamento e deixei esse valor aplicado na poupança. Mas está rendendo muito pouco. E ela quer saber se tens alguma sugestão em investimento para que ela faça. Então, boa noite, senhora Daiane, de Torres, nossa cidade mais... Nossa praia mais bela do nosso estado, né? Eu acho a praia mais bela do nosso estado, eu acho que o Tramandaí Sul. Mas, em todo caso, deixa assim. Também é uma bela praia, também é uma praia muito bonita, também. Mas, a dona Daiane, é a seguinte. Realmente, as taxas de juros da renda fixa estão muito baixas. A taxa Selic está R$ 2,25 ao ano. Então, realmente, é o momento de olhar outras possibilidades de investimento. Um importante profissional da área de investimentos, a primeira coisa que ele vai fazer pra senhora é aplicar um questionário, um teste, pra verificar qual é o seu perfil de investimento. Se é conservador, se é moderado ou se é agressivo. Outra coisa que deve ser levada em consideração é quais são os seus objetivos com esse investimento. É um aumento patrimonial? É uma segurança financeira? É uma reserva de emergência? Uma outra pergunta, também, que ele vai fazer é pra quando a senhora vai precisar desse dinheiro? Porque, conforme a aplicação, esse dinheiro pode ficar parado por um ano, três anos, cinco anos. Então, é importante saber se a senhora vai precisar desse recurso em qual período. Hoje, a renda fixa, o CDB, tem alguns pequenos bancos que estão oferecendo até 130% do CDI, mas eles pedem um período de investimento maior, algo em torno de dois, três, quatro, até cinco anos. Então, o mercado de ações, no momento, até o momento de... têm surgido muitas boas oportunidades. Ações com um valor nominal baixo, com grandes possibilidades de valorização no médio e longo prazo. Mas, claro, tem que estar conversando com uma pessoa experiente para estar passando essa orientação. Hoje, mesmo em carteiras conservadoras, que se as pessoas se investirem muito em renda fixa, já está sugerindo, em alguns casos, até 5% do investimento em ações para tentar ter uma rentabilidade um pouco melhor. A pergunta agora é do senhor Luiz, que ele mora aqui em Porto Alegre também. Ele diz que tem 70 anos e o plano de saúde do senhor Luiz aumentou muito. Ele quer saber, João, o que ele pode fazer para reduzir esse gasto? Boa noite, senhor Luiz. Realmente, a partir dos 60 anos, os planos de saúde aumentam bastante. Aumentam consideravelmente. E um dos indicadores de um plano empresarial para reajuste é a sinistralidade. É o percentual de uso do plano. Então, uma das alternativas que eu lhe oriento é procurar outros planos de saúde que tenham a mesma cobertura, que tenham os mesmos hospitais que são atendidos, mas que eventualmente tenham um número de médicos reduzido. Eu até falo um testemunho pessoal meu, que a minha mãe estava em desenvolvimento, ela tinha um plano, um valor que estava muito alto, e nós conseguimos migrar de plano com a mesma cobertura, com os mesmos hospitais, com uma redução de 50%. Então, essa é a minha dica de verificar outros planos, mesmo que talvez tenham uma rede credenciada de médicos um pouco melhor, menor, mas que tenham a mesma cobertura e os mesmos hospitais. É, eu pago bem, bem, um valor bem alto aqui no meu plano de saúde. É, não é tão ruim, mas é alto. A dona Renata, ela mora na cidade de Caxias do Sul. Ela diz que está organizando uma viagem para o exterior para daqui a um ano. Ela quer saber qual o melhor momento para comprar dólar. Boa noite, senhora Renata. Realmente, muitas pessoas tiveram que refazer os seus planos de viagem, porque muitos voos foram cancelados, fronteiras, países foram fechados, mas todo mundo está se reprogramando para o ano que vem. E o planejamento antecipado para o início de um projeto é muito importante, nesse caso, uma viagem. E, realmente, a volatilidade da moeda estrangeira, em especial, aqui vamos falar do dólar, que é a moeda mais comercializada, utilizada em viagens, está alta e está com muitas flutuações, seja no mercado à vista, no mercado futuro, está com muitas oscilações da moeda americana. Então, vamos dar um exemplo. Se você vai viajar daqui a 12 meses e tem um plano de fazer uma reserva de dinheiro de 1.200 dólares, então, a minha sugestão é que a senhora faça a compra de 100 dólares por mês. Dessa maneira, só vai fazer um preço médio nesses 12 meses e diminui o risco de comprar no momento errado. Por que a gente não sabe? Agora, mês que vem, pode descobrir a vacina e baixar o dólar ou tem outro fator que possa fazer subir. Então, a minha sugestão é que compre, se, nesse caso, se o plano é 1.200 dólares para os próximos 12 meses, que faça a compra de 100 dólares por mês. Assim, vai reduzir o risco de comprar todo o valor no momento errado. Ah, bom, porque o dólar também, ele varia muito, né, João? Ele, às vezes, é um preço, às vezes, é outro, bem mais alto, bem mais baixo, às vezes. Não muito mais baixo, mas é um preço que varia. Então, essa ideia realmente é muito boa. Acho até que eu vou fazer isso. Não, não vou fazer porque eu não tenho dinheiro para comprar dólar. Por favor, João. Não, não, então, é... Digamos, não sei se tem mais alguma pergunta, mas acho que, nesse momento, temos que planejar. Acho que muitos planos tiveram que ser remanejados para outro momento. Agora estão falando que o Carnaval, ano que vem, vai ser em outro período. Eventos que estavam programados para esse ano, grandes eventos foram reprogramados para o ano que vem. E, infelizmente, é necessária essa mudança, né? Então, a gente tem que continuar a vida e planejar. Acho que quem gosta de viajar, por exemplo, como a dona Renata, é importante se reprogramar para o ano que vem fazer essas viagens. João Custódio, tive um prazer muito grande em tê-lo mais uma vez aqui no programa. Acho que precisamos uns esclarecimentos absolutamente necessários e importantes para que as pessoas planejem a vida e, principalmente, as suas despesas num momento como esse que nós estamos vivendo. Muito obrigado, João. Apareça sempre aqui. Um abraço. Um abraço. Um abraço, Machado. Fico sempre à disposição. Muito obrigado, João. Muito obrigado a todos vocês. Lembrando que amanhã, quinta-feira, eu estarei de volta aqui, seis horas da tarde, e eu vou tratar de direito de família e sucessões. A todos vocês, muito obrigado. Muito boa noite e até lá.